Tenho andado tão sozinho Segurando a minha dor Chego a confundir carinho Com promessas de amor Te lembrar é meu castigo Seu olhar é tentação O seu corpo é um perigo Que eu desejo e digo não O telefone me chama É você Brigo comigo, mas vou atender De outro reclama, mas diz que o ama Como é que eu posso entender? Estou tentando me iludir Procurando outra paixão Mas esse amor bate mais forte Dentro do meu coração Te lembrar é meu castigo Seu olhar é tentação O seu corpo é um perigo Que eu desejo e digo não O telefone me chama É você Digo comigo, mas vou atender De outro reclama, mas diz que o ama Como é que eu posso entender? Estou tentando me iludir Estou tentando me iludir Procurando outra paixão Mas esse amor bate mais forte Dentro do meu coração Estou tentando me iludir Tcharam